Fala galera do Sofá! Hoje a gente tá aqui em mais um vídeo muito, muito, muito bacana pra vocês. Ainda aqui em Palo Alto, eu vou mostrar uma das grandes responsáveis por esse ambiente ser o que ele é hoje. Quer saber onde é que eu tô? Então vem comigo! Antes de vocês embarcarem comigo nessa, eu vou pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificação, deixar comentário. Vamos nessa? Então galera, o vídeo de hoje é aqui, na Universidade de Stanford. E pra começar a falar um pouquinho sobre esse lugar que é tão incrível, eu decidi começar pela Atlética. Muitos de vocês já devem saber, mas não custa comentar. Aqui nos Estados Unidos, as universidades e o esporte têm uma relação muito forte. E é extremamente importante essa dobradinha. Deem uma olhada nessa pista de atletismo que existe aqui em Stanford, pros alunos deles, pros atletas deles. O empreendedorismo e o esporte, eles têm características muito parecidas. Muito do que você precisa no empreendedorismo, você pode desenvolver praticando um esporte. Organização, rotina, liderança, trabalho em equipe, tudo isso você pode desenvolver praticando um esporte. E esse é um dos principais motivos que as universidades e as escolas americanas apoiam tanto os esportes. E nós do Sofá do Vale também apoiamos. Bom, aquela pista que eu mostrei pra vocês é só pista de atletismo. Aqui ainda tem academia, campo de futebol, futebol americano. Inclusive, aquele ali é o estádio de Stanford. Esse estádio já recebeu vários e importantíssimos jogos. Todos os eventos que existem na Atlética de Stanford, eles são gratuitos pra todos os estudantes. Stanford já formou vários atletas internacionais. E sabe quantas medalhas olímpicas de ouro Stanford tem? Eu duvido se acertar. Escreve aqui nos comentários. Vamos ver quem vai ter a resposta certa. São mais de 60 medalhas de ouro que foram conquistadas por alunos de Stanford nas Olimpíadas. São mais de 85 opções de aula de yoga, tênis, basquete, futebol e assim por diante. E foi aqui, nesse estádio, no dia 4 de julho, dia da independência americana, que o Brasil jogou contra os Estados Unidos. E sabe quem se deu a melhor? Brasil. 1x0 gol em Romário. De cabeça. Galera, agora esse ponto aqui é um ponto muito importante pra quem quer entrar na Universidade de Stanford. A gente está no prédio que é o Montag Hall. O Montag Hall, ele é responsável pela parte de bolsas para Stanford. Quer entender um pouquinho mais sobre isso? Vou explicar pra vocês. Então como é que funciona a bolsa aqui em Stanford? Primeiro de tudo, você tem que ser aprovado. Então foi aprovado, bacana, passa aqui nesse prédiozinho, você já sabe qual é. É o seguinte, se sua família inteira tem uma renda anual de 65 mil dólares, você ganha bolsa e residência. Se sua família tem entre 65 e 125 mil dólares por ano, você ganha só bolsa de estudo. Entendeu? Tudo certo? Então, até 65 mil dólares por ano, bolsa e residência, mais de 65 até 125 mil dólares por ano, só os estudos. Já está bom, né? E assim, um ponto positivo pra gente, o dólar está quase 4 mil dólares por ano, dá pra diminuir bem a renda. Agora, quem ganha mais de 125 mil dólares por ano, aí paga mesmo e seja o que Deus quiser. A não ser que você consiga a bolsa por esporte ou por algum outro motivo muito especial, de um dom muito importante que vocês têm. Vocês sabem qual é o nome real da universidade, o nome oficial da Universidade de Stanford? Se sim, escreve aqui nos comentários que eu quero ver se você é bom mesmo. A universidade se chama Leland Stanford Junior University. Sabe por quê? Foi uma homenagem de um casal, a Jane com o Sr. Leland Stanford, eles tiveram um filho. E esse filho estudava em Harvard, mas ele foi pra Europa fazer uma viagem com os amigos e ele era super jovem e pegou a febre tifoide e morreu nessa viagem. E eles ficaram muito chateados por conta, né, da morte precoce do filho e decidiram que queriam fazer uma homenagem pra ele. E aqui vai uma parte da história que alguns dizem que é boato e outros dizem que é verdade verdadeira. Vamos chamar o Nelson Rubis pra... Nelson Rubis não, é o Nelson Rubis que faz as fofocas? Vamos chamar o Nelson Rubis pra decifrar se isso é fofoca, é babado ou é verdade. O que diz a história é que essa homenagem que eles queriam fazer, eles foram até Harvard e pediram pra Harvard pra colocar o nome do filho deles em um dos prédios da universidade. E eles tinham total condições pra isso, eles eram de uma família muito rica, eles eram de uma família que tinha ferrovias pelo país e eles tinham muito dinheiro. E Harvard virou pra eles e falou assim, se todo filho de alguém que morrer aqui a gente for colocar o nome no prédio, a gente vai ter que... vai virar um cemitério. Não foram com essas palavras, mas basicamente foi mais ou menos isso. Rejeitou o pedido deles. O que eles fizeram? Viram que o valor que eles tinham pra, né, colocar esse prédio, montar esse prédio, que eles iam doar pra Harvard, eles conseguiriam facilmente montar uma universidade. Aqui na Califórnia, onde eles já tinham terras e decidiram montar a universidade deles. A Leland Stanford Junior. Agora diz aí, será que Harvard se arrependeu? Ah, tenho certeza. E aqui vai algumas curiosidades sobre o Stanford. Sabe qual o tamanho dessa universidade? Tamanho, tamanho de terra. São 80 mil hectares. Vocês tem noção que 80 mil hectares é o maior campus universitário nos Estados Unidos? Gente, isso daqui é um mundo. E agora vai uma pergunta que eu duvido que vocês saibam. Faz a conta rápido. 80 mil hectares são quantos parques da Disney? Eu duvido que vocês saibam. Se você souber, responde aqui rapidinho nos comentários. Sabe quantos parques da Disney são Stanford? 96 parques da Disney. 96 parques da Disney é o tamanho da universidade de Stanford. Outra coisa que é bacana comentar é que a universidade de Stanford tem mais ou menos 10% do teu campus, dos teus alunos, que vem de fora dos Estados Unidos. São estudantes internacionais. E sabe quantos alunos tem a universidade de Stanford? Também duvido você acertar. São 96 parques da Disney para apenas 16 mil alunos. 16 mil alunos. Berkeley não tem nem um décimo desse tamanho. Sei lá, alguma coisa assim. É bem menor. Ainda assim é incrível, mas é bem menor. E são 30 e poucos mil alunos. Aqui é infinitas vezes maior para 16 mil alunos. E olha esse dado que eu acho que é super importante. Desses 16, 7 mil são de graduação e 9 mil são de pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, outros cursos que não sejam graduação. A nossa parada agora rápida é aqui no Memorial Auditório. Ele é muito importante e muito simbólico. Todo ano, mais ou menos uns 700 alunos comparecem aqui para o Orientation Day. Que é aquele dia onde os professores compartilham, explicam como é que funciona, explicam a organização, como é que são os prédios e assim por diante. E além disso, eles acabam dando umas dicas sobre a comunidade, a cidade, porque eles acabaram de chegar e muitos deles são de fora da Califórnia. Além disso, as organizações estudantis usam esse espaço para fazer seus eventos e premiações e assim por diante. Por que ele é simbólico? Foi nesse auditório que várias pessoas muito importantes aqui dos Estados Unidos já fizeram seus speeches. Uma delas foi o Obama. Ele veio até aqui e falou da importância da tecnologia no nosso dia a dia. Agora a gente está aqui no prédio que eles chamam de Menkwa. É o prédio principal de Stanford. Esse foi o primeiro prédio que a universidade teve. Aos poucos foram acoplando outros prédios nele, mas esse foi o prédio principal. E os demais começaram a se espalhar ao redor das terras de Stanford. Uma coisa que é bacana falar sobre esse prédio é que antigamente ficava tudo aqui. Então tinha o laboratório de química, a sala dos professores, secretaria e assim por diante. Mas olha o que aconteceu. Muito lá no início, esse prédio aqui passou por um incêndio por conta do laboratório de química. E acabou queimando todos os arquivos que tinham dos alunos, de outras matérias, sala dos professores, secretaria. Isso foi assim um terror para a universidade. E foi nesse momento que eles decidiram que deveriam ter vários prédios separados ao redor do campus. Então o que eles fizeram? Reformaram, reorganizaram tudo direitinho. E aí eles decidiram então que aqui ficaria a secretaria e várias outras coisas administrativas e algumas salas. E o prédio de química ficaria longe desse prédio para que não tivesse mais problemas caso algum estudante fizesse alguma engenhoca diferente e acabasse botando fogo no prédio literalmente. Apesar de Stanford ser uma universidade particular, eles são completamente abertos para a comunidade. E o programa da região do fim de semana é vir até o gramado de Stanford e curtir com a tua família. Vir para cá, fazer um piquenique, jogar frisbee, futebol americano, patinete. Todas as famílias da região encaram o gramado de Stanford como um parque. E esse parque é onde a comunidade se reúne e passa os fins de semana. É incrível. Além disso, durante a semana, a maioria dos estudantes sentam ali, leem um livro, estudam para a prova. Porque esse ambiente, ele inspira as pessoas. E só estando aqui para vocês conferirem. Exatamente em frente ao gramado, a gente tem a entrada principal do Stanford. Então as pessoas vêm pelo gramado e se deparam com esse prédio maravilhoso. Essa entrada incrível e que hoje é não só uma super universidade, é um ponto turístico e um ícone para a região. Agora a gente está aqui, pertinho da entrada principal, a gente tem dois prédios que são icônicos. Que é o prédio dos professores, que é o William Hallett Teaching Center. E a gente tem o David Parkward Electrical Engineering. Esses dois prédios, não sei se vocês conseguiram pescar pelos nomes. Esses dois prédios são uma homenagem para os fundadores da HP, que foram alunos de Stanford e doaram o dinheiro para a construção desses dois. No prédio David Parkward Electrical Engineering, são investidos por ano 5 milhões de dólares para estudos em robótica e tecnologia dentro do campus de Stanford. Fica ligado! Aqui a gente está entrando o que a gente chama de pátio de tecnologia. É onde ficam os prédios que têm cursos relacionados, de alguma maneira, com tecnologia. E eu vou explicar um pouquinho para vocês como é que é esse lugar aqui. Então aqui no pátio de tecnologia a gente tem esse prédio, que é o Centro de Engenharia. E olha que bacana, aqui tem engenharia eletrônica, mecânica, robótica e tudo mais. Todos esses prédios aqui, eles têm placas solares. E eu vou mostrar para vocês como é que funciona alguma delas. Vocês estão vendo aquele triângulo que está exatamente aqui, ó? Esse triângulo que tem no topo dos prédios. Isso é um ambiente que eles conseguem abrir o telhado e conseguir captar o sol dentro de uma estrutura que existe ali em cima. Todo esse campus é abastecido por energia solar. E mais, eles têm estações subterrâneas que ligam um campo ao outro. Porque eles trabalham com muitos hardware, com muitos equipamentos de laboratório e assim por diante. Então, para que eles transitem de um prédio ao outro, existem passagens por debaixo deles, onde eles consigam fazer isso com os equipamentos. Bom, por que esse prédio, além de tudo que eu já disse, ele ainda é muito mais icônico? Porque, não sei se vocês conhecem, Sergey Bin e Larry Page, eles fizeram o curso de PHD aqui em Stanford. E o Google foi o projeto de conclusão de curso deles. E mais, foi nesse prédio que eles criaram o primeiro servidor do Google. E sabe como é que era o domínio? Google.stanford.edu. Quero ver, é importante ou não é importante esse bichinho aqui? Antes de a gente encerrar no memorial, em homenagem ao Leland Stanford Jr., eu queria mostrar para vocês o que significa esses números que tem aqui no Menkwa de Stanford. Vocês podem ver 18, 17, 16 e assim por diante. Esses números são as famosas cápsulas do tempo das universidades americanas. Então, o que acontece? Aqui embaixo, vocês podem ver, não sei se dá para notar na filmagem, mas o 2018, ele está mais clarinho do que os demais. Esse 18 é referente ao ano de 2018, 17, 2017 e assim por diante. É porque eles recém colocaram aqui dentro coisas, cartas, aparelhos tecnológicos. Cada aluno decide o que ele vai querer colocar e ele coloca aqui dentro coisas que representaram e que são importantes para eles do ano de 2018. E eles guardam fashion. Mesma coisa acontece para todos os outros. No mesmo dia que fechou-se o de 2018, abriu-se o de 1918. Imagina o que eles encontraram lá e o que eles colocaram aqui. E olha que bacana, como só se abre 100 anos depois, se os alunos não estiverem mais vivos ou alguma coisa acontecer, eles chamam os membros da família daquele aluno para que eles possam abrir e ver o que o pai deles, o avô deles ou quem quer que seja deixou na cápsula do tempo de Stanford. Não é bacana? Se você tem uma universidade, pensa nisso. E aqui é um dos pontos mais importantes da universidade, porque essa igreja é uma igreja que foi criada em homenagem ao Leland Stanford Jr. Então esse é um memorial que eles realmente fizeram. Além de darem o nome da universidade, esse foi o real memorial que eles fizeram em homenagem ao filho. E olha que bacana, se vocês olharem ali para a igreja, vocês podem ver que ela é toda feita de mosaico. Assim, de longe não parece muito, mas ela é toda feita de mosaicozinho, pedrinhas pequenininhas. São mais de 20 mil cores que compõem todo esse mosaico e toda essa pintura da igreja. E mais, todas as peças vieram da Itália. Então foi feito com muito carinho para homenagear o filho do casal. Além disso, a universidade sempre declarou que apesar de ter uma igreja católica, ela é laica. Ela aceita todos os tipos de religião. Vamos embora! Para a frente da universidade, a gente passa por esse jardim que é a coisa mais linda. Mas olha que bacana isso daqui. Esse é o maior jardim de esculturas de Rodin a céu aberto fora de Paris. Todas essas esculturas e outras que estão em outros prédios de artes aqui de Stanford são esculturas de Rodin. Quer conferir? Vem ver a assinatura dele. Aqui tem a assinatura e aqui tem o número da escultura, número 2. Além dessas esculturas, muitos de vocês devem conhecer a famosa escultura O Pensador de Rodin. E ela também foi feita em pouquíssima quantidade e uma delas está aqui, num prédio de arte de Stanford. Muitos pesquisadores intrigados ainda não confirmam se essa escultura é do O Pensador ou de um cantor de forró. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é que quando a gente descobrir, a gente divulga aqui no canal do Sofá do Vale. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham curtido demais esse tour por Stanford. E eu vou pedir para vocês não esquecerem de deixar o like, se inscreverem, ativarem os sininhos de notificação, deixarem os comentários, sabe por quê? Porque eu espero você no próximo Sofá do Vale.